Toca-se aqui, grande! Aô! Alôminos, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás! O Brasil é muito bom, mas vocês são bons demais! Aô! Aos para minha vida, mulher! Essa senhora! Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção, querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofeço de coração Se eu estiver distante, recordarás Daqueles doces momentos Pela saudade e muita solidão Medaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre Ouvirá Chora, chora, coração O rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofeço de coração Que a ti eu ofereço de coração Pedra, pedaço de minha vida Pedra, pedaço de minha vida Ação do meu padecer Serei sempre, pedaço de minha vida Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Quem gostou com as barulhas?